Olá, 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 passeja convosco. Estamos nós de volta aqui, prontinhos para mais um dia, prontinhos para mais um devocional. É, mais um elo desse propósito de 40 dias. Hoje, 28º dia, já estamos chegando a quase 30 dias. Como está passando rápido, não é? Está passando muito rápido. E, gente, eu não sei para você, mas tem sido muito simples, né, ler as páginas, praticamente é frente e verso, é uma página, né, uma folha frente e verso, duas páginas no máximo, né, os nossos momentos de oração, os nossos compartilhamentos, né, está sendo, assim, para mim, muito edificante e não está sendo nenhum sacrifício. De verdade. Estou até, tipo, assim, meu Deus, será que exigia um pouco mais de mim? Exigia mais sacrifício? Não. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós estamos aqui durante 40 dias e vamos permanecer depois ou vamos fazer outras coisas juntos, mas o que nós estamos fazendo aqui é todo dia um pouquinho. Quando a gente faz todo dia um pouquinho, não é exatamente sacrifício. Agora, quando a gente se reserva, né, quando a gente deixa de fazer algo e vai fazer depois tudo de uma vez, Ah, e daí é que fica meio complicado, né? Mas todos os dias, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, vai desenvolvendo até um certo hábito, né, e quando a gente não faz, parece que tem alguma coisa errada, tá faltando alguma coisa no meu dia, fica o coração assim, ó, tem alguma coisa errada. Isso aí é quando a gente desenvolve uma rotina, desenvolve um hábito a respeito de alguma coisa. E eu espero, em nome de Jesus, que esteja se instalando um hábito... Qual a palavra que eu estou procurando aqui? Seja um hábito saudável, um hábito de coisas boas, que vão produzir coisas boas na sua vida. Bora, então, para o 28º dia dos nossos 40 dias de oração pelo avivamento da família e da nação. O dia de hoje é o quê? O Senhor abrirá uma grande porta na sua vida. Uuuuh! Abra a boca, profetiza aí comigo. O Senhor abrirá uma grande porta na minha vida. Meu Deus do céu, abra a boca, confesse, declare isso, creia. Agora, é a palavra do Senhor que está dizendo. O Senhor abrirá uma grande porta na sua vida. Recebe! Tá lá em Isaías 45, no versículo 1. Te tomo pela mão direita, ei, pela destra. Te tomo pela tua mão, a minha mão forte com a tua mão forte. Para quê? Para abrir, para abater as nações diante de ti, ante a tua face, para ir à sua frente. Você vai ver com seus olhos, uau! Para abrir diante dele as portas que não se fecharão diante de você, diante do nosso Senhor Jesus. Portas que não se fecharão. E eu gostei, gente, eu fiquei aqui, eu ria, ai meu Deus, talvez eu porque não seja comigo, mas vamos lá. Eu ria quando eu estava lendo esse trecho aqui, o trecho da ilustração da história, né? Da história aqui desse capítulo de hoje. Fala de Sandu Sander Singh. Sandu Sander Singh, evangelista indiano, descalço, muito amado, que teve várias experiências maravilhosas de proteção e ajuda de Deus durante o avivamento que houve na sua nação, lá no Tibete. Uma dessas surpreendentes histórias é o seguinte. Ele pregando lá no Tibete, ele foi para uma cidade chamada Hazar. E ele lá em Hazar foi preso, foi preso por uma autoridade lá da cidade e foi condenado à morte por estar pregando o evangelho de Jesus Cristo. Foi condenado à morte. Várias vezes, uma delas foi ser jogado dentro de um poço, um poço muito profundo, né? Uma cova muito profunda, que as pessoas ali eram condenadas à morte. Era uma das maneiras de condenação à morte. Eram jogadas ali, se não morressem pela queda, iam morrendo devagar pelo isolamento. Fala que ele caiu, quando ele chegou lá ao fundo, ele ficou três dias e três noites em cima daqueles cadáveres. Muitos cadáveres já haviam lá. Três dias e três noites em cima daqueles cadáveres. Conta a história que o cheiro era insuportável. Você consegue imaginar um negócio desse? Cheiro insuportável. E nenhuma dessas noites... Fala que ele não sabia quanto tempo ficava consciente e inconsciente. Só você sabe que foi três dias e três noites. Mas tempo consciente e tempo inconsciente. Em um desses momentos conscientes dele, que ele orava à noite, ele viu o céu abrir. Imagina lá do fundo, naquela escuridão, podridão. Ele achou que era o fim mesmo, porém já estava entregando a sua aula para o Senhor. Ele viu o céu abrir lá e ouviu um barulho de chave. Barulho de chave abrindo aquela tampa de ferro que fechava a cova. De repente, um homem lá de cima joga uma corda e fala para ele subir pela corda. E o homem puxa ele suavemente, ele tira ele da cova. Quando ele vai saindo da cova, cadê o homem? Ninguém acha quem foi esse homem que tinha libertado ele. Né? E quando a autoridade fica sabendo, fica muito mais irada, muito doido da vida. E quer saber quem ajudou ele. Porém, ninguém sabe quem ajudou ele. Ao final das contas, vai ver-se que a chave, a única chave que abria aquela porta, estava em posse do homem que fechou. Estava com ele mesmo. E fala que esse homem, depois de três dias, incomodado por temor ao Deus que o Singh pregava, foi lá e abriu e tirou ele de lá. Mas por temor, por medo do Deus que Singh pregava. Ele falou, eita, se esse homem é de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá. Queridos, essa é a ilustração do dia de hoje. Quando o céu se abre, há a revelação das chaves que abrirão as portas para termos grandes rompimentos terrenos. A oração é uma dessas chaves que abre portas em tempos de avivamento. Aqui tá falando da chave, né? A chave estava na mão da pessoa certa, a pessoa que colocou foi a pessoa que tirou. Sem as chaves para abrir aquelas portas, para tirá-lo de lá, ele não teria saído de lá. Tem chaves certas para a porta certa. Tem pessoas que são chaves na nossa vida, que ela entra assim como uma chave, parece que ela abre um horizonte para a gente, que ela abre uma porta de escape para a gente, que ela abre uma porta para a gente entrar. Tem diversas maneiras de milagre acontecer, mas o milagre sempre acontece por uma chave, uma chave específica, um momento específico, uma revelação específica, um acesso específico. Para ele, o milagre foi sair daquele lugar com vida. Eu não sei como a gente pode estar se encontrando hoje, como você pode estar se encontrando hoje, talvez jogado numa cova, onde você pensa que vai morrer diante de tantos mortos que já estão lá. Uau! Recebe essa palavra. Talvez, diante de tantos mortos que já estão lá, nessa situação, de tantas pessoas que não conseguiram sair de uma situação como essa, e você agora se vendo na mesma situação, você está atemorizado, sem perspectiva, sem esperança. Você fala assim, todos que entraram nessa situação morreram. Comigo não vai ser diferente. Pois eu posso te dizer que se você orar, a chave que abre portas terrenas é a oração. Quando nós oramos, quando nós falamos, quando nós importunamos o céu, quando nós estamos lá declarando esta oração espiritual, que aparece ser espiritual, mas ela adentra no mundo espiritual e produz milagre no mundo físico. Isso precisa, a gente precisa aprender isso. A gente precisa crer nisso. A gente precisa agir em cima daquilo que a gente aprende. Independente de como você está vendo, independente do que você está sentindo, o que a gente não pode fazer é parar de orar. Parar de crer, parar de declarar. Não podemos, não somos guiados pelo que vemos, pela situação que estamos sentindo. Somos guiados pela palavra de Deus. E a palavra do Senhor fala que quando ele abre a boca, ele lança uma palavra, ele fala, ele decreta. E quando ele libera essa palavra, essa palavra, ela não volta para ele sem ter realizado aquilo pelo qual ela foi enviada. A palavra do Senhor é uma chave. É a chave que você está aguardando. Deixa o Senhor liberar essa palavra sobre você. A palavra de portas abertas. De uma grande porta aberta. Eu comecei dizendo essa declaração. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Há uma grande porta aberta. O Senhor abrirá uma grande porta na sua vida. Se agarre a essa palavra. A palavra que vai abrir acesso para lugares onde você está esperando, você deseja. E a palavra também que abre grandes portas pode ser de sair de uma situação que você se vê hoje irreversível. Pois o Senhor pode abrir. O Senhor abre essa porta. Ele diz que vai abrir uma grande porta. Qual é a grande porta que você quer que ele abra? É uma porta para você entrar ou é uma porta para você sair? Ele diz que vai abrir uma grande porta. Escolha. Coloca na presença do Senhor. O que é essa grande porta? Inclusive as tarefas, né? A tarefa para hoje é você escolher. Você precisa declarar, determinar. Três grandes portas que você quer que o Senhor abra na sua vida. Quais são as três grandes portas que você precisa que o Senhor abra na sua vida? seja ela para entrar em algum lugar ou seja para sair de algum lugar. Que você se sente aprisionado. Que você se sente enterrado, né? Você se sente sem esperança. Três grandes portas. É a tarefinha para hoje. Você precisa colocar. Escolha. Quando você vai orar, você precisa saber o que você vai orar, o que você quer. Fale o que você quer. Quais são as três grandes portas que você quer que o Senhor abra na sua vida? João declara em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois dessas... Cadê? Depois dessas coisas, olhei. E eis que estava uma porta aberta no céu. Olha só, se não foi isso que o Sing viu. Uma porta aberta no céu. Ei, de que perspectiva que você está? Que condição que você está? Ei, a porta aberta vai abrir do céu. Vai abrir do céu. Olha lá. Uma porta aberta no céu. E a primeira voz. Eita. Que como voz de trombeta. Que como voz de trombeta. Ouvir a falar comigo disse. Escuta a primeira voz. Presta atenção na primeira voz. Que como voz de trombeta. Falava comigo. Disse. Sobe aqui. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sob o trono. Esta é a visão que o Senhor quer abrir para você. A visão daquele que está sentado no trono. A visão daquele que tem o controle de todas as coisas. A visão daquele que é soberano. A visão daquele que ele abre e ninguém fecha. E que ele fecha e ninguém abre. Abra seus olhos espirituais para ver aquele que está sentado no trono. E a nossa vida está na mão daquele que está sentado no trono. Daquele que é soberano. Daquele que tem o controle de todas as coisas. E acima de tudo. Ele nos ama. É o desejo dele. Fazer-nos prosperar. Fazer-nos crescer. Fazer-nos caminhar. Com autoridade. Saudáveis. Produzindo frutos. É desejo dele. Daquele que está sentado no trono. Eu vou falar uma coisa. Olho para o céu. Você vai ver os céus abrindo sobre você. Você vai ver essa porta abrindo sobre você. E escute a voz que vem de lá. A primeira voz que vem de lá. É daquele. Que diz assim, ó. Sobe. Assim como aconteceu com o Singh lá. Sobe. Vem aqui. Sobe. Porque eu vou te mostrar o que vai acontecer. Depois dessas coisas. Que coisas? Depois que você sair daí. Eu tenho muita coisa. Eu quero que você veja o que vai acontecer quando você sair dessa situação. Sobe. Que eu quero te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Depois dessas coisas quais? Esse tempo que você está vivendo. O Senhor vai gerar esperança. O Senhor vai gerar força em você. Autoridade. Experiência. Determinação. Sobe. Porque eu quero que você veja o que eu vou fazer na sua vida após essas portas abertas. Abrindo essas portas. E depois de tudo isso que você está vivendo. Sobe. E veja. Veja o Senhor que está sentado no trono. E Ele abre e ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. Então, a chave está na mão da pessoa certa. Jesus. E é do agrado dEle abrir as portas que você precisa que Ele abra nesses dias na sua vida, na sua família e na nação. Então, oremos, querido, oremos para que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas. E Ele feche as portas que precisam ser fechadas. Está na mão do Senhor. A nossa vida, nossa família e a nossa nação. Coloquemos, né? Na mão do Senhor. Nosso Deus é Deus de milagre. Leia também o capítulo 16 de Atos. Vai lá. Continua no propósito. Fique firme. Goteja todo dia um pouquinho. Coma todo dia um pouquinho. Pratica todo dia um pouquinho. E você vai ver grandes milagres que estão para acontecer bem depois desses dias. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. E fica firme. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.